Que jeito você é, que jeito você sente a mim, que coisa mais feia, na mão, olha aí como você, você é do amor de Deus, olha o jeito que tem que ser, tá? Aí tá com as pinhas tudo atordo. Como é então? Vê o amor de Deus, que dê as coisas, tá? É isso? Não sei o geral. Ai que idade, meu Deus, que dê as coisas, e essa coisa, essa barra, ele ficava mal, igualzinho, igualzinho, no sofá. O pai também ficava mal, aqui ele tá sem barra, olha, ele tá sem barra. Aí diz ele, mas esse é o Alex, ele ficava mal, ele ficava mal, ele ficava mal mesmo, ele ficava mal mesmo. É assim mesmo. Pode ver, ó, pode ver, ó. Tá assim que foi mal. Vê, olha aqui. O que aconteceu com ele? Aí ele bate no meu. Ah, correu, chega em casa e correu, é assim mesmo. Agora, com o pé, tem que ser assim, porque ele não olha. Pronto. Ele morreu e viu a ele, ele era muito alavado mesmo, a sério. Gostava muito do pai dele, mas depois, sempre quis se conformar. Só que ele ficou, meio, querendo fazer as coisas, eu continuava só fazendo. Não sei o que, era errado, sei o que. E você sabe trabalhar? Eu trabalhava. Aonde? Eu trabalhava no meio da empresa, eu lidava com pessoas doentes, eu fazia policial corpo e a secretária de médico. Trabalhava. Aí, lá, eu aprendi muitas coisas, eu não sabia porque o meu marido ficava tão doente. Mesmo que eu ficava no meio de doente, eu não sabia. Aí, depois, quando eu digo, oi, que eu não tinha mais problema, eu disse que o senhor tinha pensado lá. Eu tinha um problema de que eu achava. E a senhora sabe o que, companheiro, filho? Santinão, daí eu, mais ou menos, Santinão. O senhor não merecia? Oi, eu queria mesmo te conhecer. Eu queria muito te conhecer. E eu quero aproveitar e perguntar para a senhora. Se a senhora sabe, o que é bom pra mim, de cabeça? Eu estou com um nadô. Eu estou com um nadô. Então, a senhora, você vai cumprir a minha pessoa? Não, não existe. E daí é uma coisa física. Este aqui é um. Sabe por quê? Um dia, ele me deixou levar ele no médico. Ficou, tem ele no lugar. Ficou, passei um dia todo lá. O médico fez tudo, acontece. Eu não tinha nada. Ele tinha pelo ele, com os meus colegadinhos. Eu subi, uma charrete, ficou aplicada. Eu subi e descia, subi e descia. Então, começou o meu canal. Aí, no dia seguinte, eu me deixei uma meia doida. Aí, eu fui no mestre, fez tudo o que aconteceu. Nada, eu não tinha nada. Eu vou concreto. Depois, ele era muito danado. Ele era muito danado. Porque, mesmo que eu tive que receber da professora, meu amor de Deus, você é a maior pergunta. Quando a gente gostou, mandando-me assistir, eu já não aprendo mais um marco de uma série. Para, na classe, tremar sua atenção ao meu médico e falar com o meu pai. Espero que a senhora coopere comigo, porque eu já não estou aguentando mais. Se puder, venha, eu vou tentar comigo amanhã. Você vê o que ele aprendava? Vai saber o que ele aprendava. A vez, que ele ia passar, sabe o que ele fazia? Ele saia da sala, que aula, ia para outra sala, queria ensinar os outros. Ele fazia isso. Desanimei e fazia isso. E depois, já me cuidava no meu filho, Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. É um navio de fiori, E que ainda é da montanha, que nem fai desculpare, tu, e não vou ligar, tu. Quei maço lindrioli, tu, 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 tu. Quei maço lindrioli, tu, 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 tu.